E aí meu amigo cartilheiro, eu sou o Bruno Senna da turma do quadriciclo Estamos dando início aqui agora a mais nova série do canal Hashtag Vídeos Curtos TQ São vídeos de aproximadamente 1 minuto Que vai destruir aí com coisas simples e rápidas sobre quadriciclo, beleza? Vamos iniciar aqui com o líquido de arrefecimento Que eu utilizo no meu rondinha, eu utilizo o líquido original 50-50, é 50% de fluido, 50% de água Pra colocar no rondinha A capacidade aqui do líquido de arrefecimento no recipiente É de 1.6 litros de acordo com o manual Então essa era a dúvida de muita gente aí que falou comigo no WhatsApp Nos próprios comentários aqui do canal Então tá aqui ó, 1.6 litros líquido original do Honda, beleza? Segue aí, hashtag Vídeos Curtos TQ Vídeo toda semana pra você